Agora a gente vai conhecer a história de amizade que começou no metrô de São Paulo. A Kátia é funcionária do metrô há 20 anos. Ela conheceu a Jennifer, de 10 anos, quando ela foi ajudá-la com a cadeira de rodas. A pequena Jennifer tem uma doença e precisava de uma cadeira melhor, adaptada às necessidades dela, para poder ir à escola. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver. Todos os dias, 130 mil pessoas passam por essa estação de metrô. É um vai e vem quase que sem fim. E no meio de tanta gente, uma única passageira se destacou. Ela é uma menina de 10 anos, muito simpática, feliz, apesar do problema que ela tem. E que é cativante, assim, no primeiro momento que você conversa com ela, você já se sente amiga dela. Porque ela faz amizade com todo mundo. Kátia presta assessoria nas plataformas. É funcionária do metrô há 21 anos. Nunca, em todo esse tempo, uma criança tinha mexido tanto com ela. Para explicar melhor, a Jennifer é portadora de uma doença hereditária muito rara, chamada osteogênese imperfeita. Os ossos ficam tão fracos que não aguentam sustentar o próprio corpo. Ao saber de tudo isso, Kátia decidiu ajudar. A mãe da Jennifer convidou a gente para conhecer a casa. E aí, chegando lá, a gente viu que a família é uma família muito simples. A mãe está desempregada, porém, assim, ela não pode arrumar um emprego porque ela precisa cuidar da Jennifer. Não tem condições de trabalhar e como que vai cuidar. Foi pelo celular que essa missão foi tomando forma. Para conseguir comprar uma cadeira de rodas nova para a menina, Kátia desabafou no grupo dos funcionários do metrô e sugeriu uma vaquinha. A surpresa é que em menos de 15 dias, a corrente do bem ultrapassou a meta. Ela chegou a ter que avisar que não precisava mais de depósitos. Em vez de 900 reais, como havia previsto, já tinha arrecadado 5 mil reais. Toda essa história é linda, mas a melhor parte está para chegar, pelo menos na minha opinião. A gente escondeu aqui nessa sala do metrô a cadeira que ela vai ganhar, os presentes. E a gente sabe que a Jennifer vai chegar a qualquer momento. A pergunta é, como será que ela vai reagir quando ela encontrar com tudo isso? A gente bolou um roteiro para surpresa. Como de costume, Kátia foi buscar Jennifer na plataforma. Nossa câmera ficou escondida. A Jennifer passa sempre com a mãe e a irmã pela Estação Santana, na Zona Norte, para chegar até o local onde ela faz o tratamento da doença. Elas não suspeitam de nada. Mas assim que saírem pelo elevador, eles irão buscar os presentes. Jennifer mal sabe que estes são os últimos minutos com a cadeira de rodas emprestada. Momento. É esse. Agora a gente vai chegar para ver. Olha a reação dela. Assim como Kátia já tinha descrito, Jennifer é apaixonante. Eu estou sabendo que existe uma menina muito especial que mora na Zona Norte, que mexeu com o coração da Kátia e que precisava de uma cadeira de rodas nova. É você? É, sou eu. E aí? Me fala, como que esse Natal transformou agora a sua vida? Foi o melhor Natal que eu já tive. Rapidinho, ela já quis ir para a cadeira de rodas nova. Esta é o modelo ideal para a idade dela, bem diferente da outra, que é para adultos, muito mais pesada. Jennifer e a irmã também se emocionaram com os presentes de Natal. Ah, é uma boneca! Boneca linda! Ela parece você. Você! É verdade, parece comigo. Boneca, sandália, roupa nova. Presentes que enchem os olhos de qualquer criança. Mas para a Jennifer, o que importa mesmo é isso, a independência que ela conquistou. Só esse ano foram quatro fraturas. Ela nem pôde frequentar a escola. A cadeira de rodas apropriada vai ajudar a mudar essa realidade. Estou muito feliz, os colegas ficaram muito felizes. Foi um presente de Natal. Jennifer e Kátia, um encontro ao acaso e um grande gesto de boa vontade. É possível, né, gente? A gente vê esse tipo de história, a gente vê que é possível. Parabéns a essa turma maravilhosa que deu o presente. Feliz Natal para vocês e um lindo 2020.